Olá amigos, eu fico surpreso ao ver canais aqui no Youtube que tem recursos, que são de pessoas que tem carros de luxo, moram em condomínio de luxo ou outros que viajam pelo mundo e ainda assim ficam pedindo dinheiro, visualizações e audiência em seus vídeos, monetizados, para gerarem mais receita, é incrível, mas quanto mais tem, mais querem, e são canais da direita, não cito mais a esquerda, os canais da esquerda, porque não me interessam mais, tudo que vem da esquerda é nojento, é podre, é ladroagem. Bom, quanto a mim, sou um canal conservador, não tenho recursos, tenho um computador simples, câmeras vagabundas, não sou monetizado, os vídeos que aparecem monetizados no meu canal, são para os detentores de algum direito autoral, não ganho nada do Youtube, moro numa casa simples e humilde, e mesmo assim faço vídeos de qualidade, sem pedir esmolas a ninguém. É isso aí, um abraço e até.